E daí? Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Mas afinal de contas... E daí? Não sou coveiro? E daí? Não faço milagres? Se você é brasileiro, é claro que você sabe do que eu tô falando, né? Do presidente da república, o Jair Bolsonaro, que mais uma vez deixou essa pergunta pra população brasileira. E eu acho que não só pro Brasil, mas pro mundo. E daí? Eu não sou uma pessoa eloquente. Eu falo o que vem do coração. E às vezes eu falo uma coisa que não combina com a outra, e enfim, fica... Olha, fica uma mistureba que só eu me entendo. Mas eu acho que pelo simples fato de não falar com um político, ou falar com uma pessoa que fala, pro público em geral, eu posso falar o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu enxergo do mundo, do mesmo jeito que você também pode. Então eu vou te falar o que eu tô enxergando dessa situação, o que eu tô enxergando dessa pergunta básica do presidente da república, do Brasil. Sem me preocupar em ser politicamente correto. Eu vi que o presidente, Jair Bolsonaro, ele foi questionado pelo número de mortes decorrentes do coronavírus estarem aumentando no Brasil, muito mais até do que o que já havia ou está acontecendo na China. Nossa, mas fez sentido isso? Acho que você entendeu, né? Enfim, ao ser questionado, ele respondeu com outra pergunta. E daí? E claro que ele complementou, né? Eu sinto muito, eu sou messias, mas eu não faço milagre. E em outra hipótese, ele também falou, e daí? Eu não sou coveiro? E daí? Então eu vou tentar responder o que eu sinto ao ouvir uma resposta como essa, que é a outra pergunta. E daí, presidente? Uma pessoa que exerce essa função como executivo tinha que dar um exemplo. Tinha que ter o mínimo de empatia pela vida. Seria tão bom se a gente tivesse um presidente que se preocupasse realmente com a população. Não só aquela que votou nele, mas também aquela que não votou nele. Porque, querendo ou não, ele é o presidente do Brasil inteiro. E ele não pode simplesmente presidir em função, em benefício de alguns poucos. E eu não estou falando aqui dos 50 e tralala milhões de pessoas que votaram nele. Mas é nítido. É claro que ele faz de qualquer coisa só para proteger os dele. E já que a gente está falando de um presidente do The Zueira Never Ends, eu também vou me dar o direito de fazer o The Zueira Never Ends. Mas sabe qual é a diferença aqui? Eu não sou o presidente da república. Eu sou um simples cidadão comum. Claro que, na verdade, todos nós somos iguais. Mas existe uma coisa chamada decoro. Existe uma coisa que o presidente da república precisa entender que é decência. Tem coisas que ele pode falar que eu não posso. E vice-versa. E, querendo ou não, eu estou em um patamar muito inferior, não é a palavra certa, mas muito menor. Eu não sou o presidente do Brasil, então eu sou um cidadão comum. E cada vez que eu ouço um presidente da república despreparado falar E daí? Isso me causa náuseas, me causa nojo, me causa revolta. Porque eu não votei nele, mas eu também não votei no PT. Só que o mínimo que eu espero é um mínimo de decência. É um mínimo de pulso forte. É um mínimo de profissionalismo. E eu não vejo isso nesse senhor. Antes de eu responder alguns ideais pra ele, deixa eu te situar o que eu penso do Bolsonaro e por que eu não gosto dele. Eu nunca tive acesso ao Bolsonaro, porque eu moro na Austrália há mais de uma década. Pra ser mais específico, eu moro há 13 anos. Então, mesmo sabendo que o Bolsonaro já está aí, né, sem fazer nada, na época que foi vereador, deputado, quase 30 anos, Eu nunca tive acesso a ele, até porque era coisa do Rio de Janeiro, enfim, não tinha acesso. E quando esse senhor começou a aparecer na mídia, quando as pessoas começaram a dar oportunidade que ele falasse as barbaridades dele, Eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, peraí, quem é essa pessoa? E o meu primeiro contato, eu entrei em estado de choque. Eu achei ele uma pessoa medonha. E aí, eu comecei a pesquisar algumas coisas, que eu queria fazer um vídeo sobre ele. Que, aliás, é este vídeo que está aqui. Eu fui destruído pelas pessoas que amam o Bolsonaro. E tudo aquela coisa assim, é fora de contexto, você não conhece, você é burro, é, mas você não sabe de nada. Aí eu pensei assim, nossa, eu devo estar muito realmente fora de contexto, eu devo estar muito perdido. A minha impressão foi tão péssima que eu falei, tá bom, vou pesquisar um pouco melhor, Baseado no que essas pessoas que me criticaram falaram sobre o Bolsonaro. E aí, me mandaram algumas coisas, que eu até falei, nossa, eu acho que eu peguei um pouco pesado demais com ele. Mas sempre foi assim, o primeiro contato. Então, no meu primeiro contato, eu falei de coisas que eu detestei. Aí no segundo vídeo, que é esse vídeo aqui, eu passo um pouco anos quentes nas coisas que ele falou, Porque eu vi, sim, que algumas coisas, às vezes, saem fora do contexto. Mas eu comecei a prestar mais atenção. E quanto mais eu fui prestando atenção, mais eu percebi que o primeiro vídeo que eu tinha feito sobre ele fazia muito sentido. Esse senhor é uma pessoa destituada. Esse senhor é uma pessoa perdida. Esse senhor não sabe a diferença entre a realidade e a fantasia. E aí, é claro que eu sempre deixei a minha opinião muito bem marcada, muito explícita aqui. Que eu não gosto do Bolsonaro, e eu tenho motivos pra não gostar. Acho ele todo errado. Essa é a melhor definição do Bolsonaro pra mim. É um ser humano todo errado. Acho um ser homofóbico, xenofóbico, machista. E eu acho ele tanta coisa ruim. Mas isso é o que eu acho, tá? Então aí eu vou começar a responder um pouco o e daí. Vou responder pra ele mesmo sabendo que ele não vai assistir. Mas eu sei que todo mundo que gosta dele vai assistir. E tanta gente vai se desescrever nesse canal. E daí, empatia pelas mortes. E daí, entenda que o mundo inteiro está em crise por causa dessa pandemia. E daí, não tente justificar a sua visão deturpada política pra chamar isso de uma gripezinha. Mas ele só estava se referindo ou usando de uma frase ou palavra que o doutor Drauzio Varela já havia dito. É verdade, mas o próprio doutor Drauzio Varela depois se justificou. Afinal de contas, a gente está aprendendo o que é esse Covid-19. Esse coronavírus. E no começo, até eu pensava que isso era só uma gripe. Mas você, por você não ser pensante ou ser inteligente, você consegue, com o passar do tempo, aprender mais e mais e mais e descobrir que isso é uma gripe que mata. É uma gripe que está dizimando muita gente no mundo. Então, e daí? E daí, preste atenção nos dados mais atuais. Não é possível que só o Bolsonaro e todos os seus fanboys, todo o seu gado, remem contra a maré. E daí, tem um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia por todas as pessoas que perderam alguém por causa dessa doença. E daí, seja um líder. Simplesmente não responda, e daí? Isso é um problema dos governos e das prefeituras. Até porque o presidente da república, como o chefe do executivo, poderia estar fazendo alguma coisa em conjunto com os outros governos. E daí, prove que você não teve o Covid-19. Ah, mas isso é uma violação. Eu me sinto violado ao mostrar isso. Mas não se sentiu violado ao mostrar facada, barriga, cheia de coisa em tudo quanto é lugar. Então, não faz sentido. E daí, pare de promover tanto ódio, tanta desgraça nas suas redes sociais. E daí, pare de ficar protegendo seus filhinhos. E daí, comece a confiar mais nos seus ministros. Afinal de contas, são pessoas técnicas. Não teriam que ser, né? Não faz sentido você nomear uma pessoa que você depois não acredita. E daí, se poste como um presidente da república, que não pode ir a manifestações que atentam contra a democracia. E daí, evite aglomeração. O exemplo tem que vir de cima. E daí, quando você soa o nariz e limpa a sua mão, não vai cumprimentar depois as pessoas. Porque mesmo que você não tenha o Covid-19, olha a quantidade de bactérias que você tem aí. Gente, mas isso é um mínimo, né? Aí não precisa nem ter Covid-19. A pessoa tem que ser limpa. Tem que ser uma pessoa com aceio. Não faz sentido nenhum. Eu só vou dar o nariz e tacar a mão depois pra alguém, pra falar oi, tudo bem? Tem tantas respostas pra esse daí. Tem tantas. Tem tanta gente falando sobre isso. Que eu poderia ficar horas e horas e horas. Mas o meu principal e daí seria aprenda a virar um ser humano. Ser humano de verdade. Ser humano que sente. Ser humano que ama. Ser humano que protege. Vira gente. E no meio desse e daí, eu anotei algumas coisas aqui no meu caderninho. Aqui a minha cola. Porque vieram muitas perguntas. Tem muita gente querendo saber qual é a minha opinião em relação ao Bolsonaro. Eu sempre deixei isso tão claro aqui e me dá uma preguiça ter que fazer vídeo sobre o Bolsonaro porque isso significa tanto trabalho pra editar, pra preparar, enfim. É uma pessoa que eu acho que não merece o meu esforço. Mas eu faço isso pra quem pede a minha opinião. Então, e daí? E daí o quê, né? Então vamos lá. Vai pro E daí. Me perguntaram do show de horrores. Aquele circo que foi a reunião do Bolsonaro quando ele reuniu todos os ministros e mais algumas pessoas pra falar da demissão do Sérgio Moro. Sérgio Moro, enquanto era bolsonarista, era ótimo. Depois passou a ser comunista. Porque é assim, né? Não é mais de direito ou esquerda. Ou a pessoa é bolsonarista ou ela é comunista. Isso prova a burrice das pessoas que apoiam o Bolsonaro que não conseguem enxergar a realidade. Deixa eu abrir o adeno aqui. Eu não tenho nada contra o fato de você gostar do Bolsonaro. Eu não tenho, eu nem posso ter. Porque eu acho que você tem esse direito. Você tem o direito de gostar ou detestar uma pessoa. Isso é intrínseco do ser humano. Mas você não pode ser cego. Você não pode achar que tudo, absolutamente tudo que ele fala, que ele faz e que ele pensa, é correto. Ele não é um Deus. Ele não pode ser. Eu vou chegar ao extremo que chega a ser nojento e chega a ser ridículo. Mas é pra expressar o que eu sinto dessas pessoas que são malucas pelo Bolsonaro. Você ama o Bolsonaro e tá tudo bem. Então se ele fala pra você que você tem que dormir oito horas, tá tudo bem. Você pode concordar e você pode também falar, não, não, seis horas pra mim tá bom. Mas você está tendo senso crítico. Se ele chega pra você e fala, a partir de hoje, no café da manhã, todo mundo tem que comer cocô porque cocô é a nova fonte de proteína. Você vai comer cocô? Sem falar, não, isso tá errado. Não é possível. Tem alguma coisa esquisita aqui. Bolsonaro, vamos conversar? Eu gosto de você, mas eu acho que você tá errado aqui. Você deveria pesquisar mais porque cocô não faz bem pra quem come. Só que muita gente vai comer cocô. Eu estou exagerando no exemplo, mas é a forma como eu enxergo essas pessoas que são fanáticas pelo Bolsonaro. Você tá vendo a diferença que você pode gostar dele? Você pode apoiá-lo, mas você tem que saber criticá-lo? Tem coisas que servem, tem coisas que não servem. Eu tenho muitos amigos que são Bolsonaro na veia, mas são pessoas que ainda falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Peraí, eu votei nele pra ele fazer uma coisa boa, não pra ele fazer essa cagada. Você entende qual é a diferença? Não é possível que uma pessoa enxergue um Bolsonaro falando que isso é só uma gripezinha, que todo mundo tem que ir pra rua, que tá tudo bem. Que não é assim. O mundo inteiro está fazendo diferente. Quando ele usa um exemplo, olha a volta, quando eu falo que as minhas ideias não são concatenadas, quando ele fala isso não é responsabilidade minha, porque o Supremo falou que os governadores e os prefeitos têm que fazer isso. Você como chefe de Estado não tem responsabilidade de fazer com que a gente pare de perder o nosso tempo com intrigas, com brigas bestas, e fazer com que o Brasil fique cada vez mais unido pra enfrentar esse problema e pra tentar achar uma solução quando tudo isso acabar. O mundo inteiro com esse problema sério e o Bolsonaro está mais preocupado em proteger os seus filhinhos. Trocando ministro aqui, trocando chefe de polícia, trocando isso, trocando aquilo. Cadê a empatia, mais uma vez? Cadê o amor por esse país? Brasil acima de tudo. Cadê? Não é Brasil acima de tudo, não. É Brasil abaixo dele. Ah, mas vai vir os bolsonaristas dizendo Você é um burro, Emerson. Pode até ser, mas eu não como cocô. Você entendeu o que eu tô, né? Falando aqui. Já dei esse exemplo antes. Se bem que uma pessoa que não consegue dir-se nem isso também não vai conseguir dir-se nem o meu exemplo. Faz parte o meu inteiro. Então vamos lá pra mais idaís que me perguntaram do chão de horrores. Vamos voltar, né? Que coisa ridícula. Aquele monte de gente amontoada. O tal do ministro Guedes sem sapato. Todo mundo junto. O que não pode ter contato. Não pode ter contato com aquele sinistro o novo ministro da saúde, né? O cara pensou que tava tendo uma overdose. Ele tava assim, ó. Enquanto o Bolsonaro tava falando as pessoas se tocando. Cadê o ministro da saúde pra falar? Não pode. Não pode ter contato social. Essa é a melhor forma de evitar o contágio. Então aquilo foi um show de horrores. Foi ridículo. E aí a minha pergunta. Eu vi tantos ministros, tantos secretários, tanta gente que não devia estar lá. E a Regina Duarte? Cadê a Regina Duarte? Esse é o meu segundo e daí também. E aí junto eu vou colocar com a Regina Duarte a ministra Damares que também tava lá naquele show de horrores. Eu, quando eu acho que o Bolsonaro faz uma coisa certa que é quase nunca eu elogio. Eu já fiz um vídeo falando da ministra Damares. Esse vídeo aqui. Aliás, eu fiz acho que dois, né? Bom, tá aqui. Assiste lá porque eu acho que você vai gostar. Se bem que eu acho que hoje a minha opinião tá bem deturpada. Você vai entender por quê. E também fiz um vídeo falando da Regina Duarte. Esse vídeo aqui. Nossa, esse vídeo aqui também tá uma propaganda, né? Isso é pra você ver que eu falo de política porque eu gosto de política. Mesmo não sendo entendedor. Tá? Já falei no começo do vídeo. Vem do meu coração. Ai, que meigo! Então eu achei que o Bolsonaro não tinha feito coisas boas. Eu não tinha colocado por exemplo essas duas pessoas. Hoje eu já penso totalmente o contrário. Primeiro o ministro da Damares e eu tô achando que é uma perdida que não fala coisa com coisa. Enfim, que acha que a mulher tem que ser mesmo submissa ao homem. Então ela que seja submissa a Bolsonaro e companhia limitada e saia do governo porque se a mulher tem que ser submissa ao homem não governe, tá? Então essa é a minha nova opinião sobre ele. Sobre ela. Tá vendo? Eu mudo de opinião também. Eu tenho uma coisa parecida assim. E Gina viu ao público endossar a fala de apoio ao anti-isolamento feita por Jair Bolsonaro durante o pronunciamento. A secretária de cultura publicou uma selfie com papel toalha no rosto em seu Instagram e insinuou que ficar em casa enquanto profissionais essenciais continuam nas ruas seria uma atitude egoísta. Ela questionou Abre aspas A vida dos outros vale menos do que a sua? Por quê? Por que eles são obrigados a trabalhar para o seu conforto mesmo num momento de crise desse? E você não Isolamento social sim mas para grupos de risco Claro Ponto de exclamação fecha aspas Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara e olha eu gosto de você como artista mas agora como pessoa eu posso deixar claro que você é uma pessoa dissituada também mas enfim o vídeo mesmo é pra falar dela também sim tá? Mentiu na Unesco quando ela disse que o Brasil também estava ajudando os artistas Mentira com esse negócio de 600 reais Mentira mentira a cultura é a primeira que sofre com o coronavírus e vai ser a última a ser resgatada com o coronavírus Cadê você pra fazer alguma coisa? Cadê você pra alertar a população que a gente tem que ficar de quarentena? Aliás a senhora está de quarentena né? Por recomendação médica porque é uma senhora de mais de 70 anos não pode viajar tem que evitar contato mas se estavam todos os ministros do Bolsonaro por que a senhora não estava lá também junto com ele? Por que que vale pra todo mundo mas não vale pra senhora? Que negócio é esse? É estrela agora não é mais da Globo mas é estrela do Bolsonaro? Mesma coisa que essa ministra da Maris que só fala besteira olha o governo tem uma porcaria aí o Pedro Cardoso eu vou deixar aqui você tem que dar print tá? porque ele falou muita coisa sobre ela ele fala sobre toda essa situação mas ele termina falando uma coisa que eu acho que é o que muita gente está pensando agora a irresponsabilidade dessas pessoas aí a gente está falando de Regina Duarte Companhia Limitada né? o seu presidente de estimação faz desaparecer a obrigação com qualquer paciência e até a educação criminosos não merecem respeito vá para o inferno Regina junto com o seu Messias é triste né? ah então vamos falar também do outro e daí né? o ministro Sérgio Moro que não é mais ministro um cara excelente maravilhoso o melhor ministro que o Bolsonaro já teve enfim agora que ele não é mais parte do governo Bolsonaro ele é um traidor comunista vamos decidir então assim as pessoas tudo bem que as pessoas podem mudar de opinião mas as pessoas não podem ser taxadas de uma hora para outra uma coisa ou outra só porque elas não gostam mais do Bolsonaro do Deus Máximo do Brasil porque senhor nossa não é só um ditador é um Deus né? me perguntaram dos burros que concordaram um tempo todo com o Bolsonaro e de uma hora para outra deixaram de concordar quer dizer eram gados e agora se transformaram em burros mas agora são pessoas inteligentes eu vou falar de dois gados que não são mais gados que são responsáveis sim por essa barbaridade que está acontecendo e hoje tentam abrir os seus olhos tem aquele negócio antes tarde do que nunca mas mesmo assim antes tarde do que nunca não faz com que a gente não pense que essas pessoas são burras porque na minha opinião são burras uma delas é a Joyce e a Alassim que aliás eu também fiz um vídeo que eu acho que ela tem que ser cancelada esse vídeo aqui não pela posição dela muito pelo contrário mas eu acho muito estranho ela apoiou tanto o Bolsonaro e hoje ela quer o impeachment dele acordou para a vida? será que ela só enxergou agora uma coisa que muita gente sempre enxergou mesma coisa Nando Moro nossa, eu já fiz tantos vídeos do Nando Moro que nem vou colocar aqui fez vídeos com o presidente Bolsonaro deixando claro que ele era maravilhoso fez lá com o tal do filho lá Eduardo Bananinha que eram pessoas maravilhosas que iam pegar no pé claro mas pessoas maravilhosas comemorou quando o presidente ganhou esse cargo máximo e agora é contra ou seja essas pessoas eram muito 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 mas muito burras muito burras de uma hora para a outra ficarem inteligentes hoje eles até te alertam mas isso não prova que essas pessoas são meio tapadas essa não é uma palavra certa mas burras mesmo porque o pensamento é meio retardatário quer dizer demoraram tanto para descobrir o óbvio coisa que todo mundo percebe quer dizer todo mundo não mas a grande maioria da população percebe então e daí para essas pessoas também e daí tem outros também mas esses dois aqui é o que eu citei de exemplo porque me perguntaram muito sobre eles eu acho que eu tenho que terminar aqui porque senão eu ficaria horas eu acho que a gente tem que aplaudir de pé esses profissionais que estão fazendo alguma coisa nesse momento de pandemia porque graças a eles pelo menos o básico essencial está acontecendo eu estou falando de profissionais da área de saúde profissionais de limpeza essas pessoas que estão no comércio como farmácia supermercado existem outros setores que eu não vou conseguir falar aqui porque enfim não vou conseguir essas pessoas merecem o seu aplauso merecem a sua admiração essas sim fazem alguma coisa para você essas sim fazem alguma coisa para o Brasil não ser o presidente messias ser o presidente mito que hoje é um mico aliás que sempre foi e para terminar eu já ouvi falar muito assim que você não tem o direito de falar no Brasil porque você não mora mais aqui você foi cancelar como assim? eu saí do Brasil porque eu tenho uma vida muito melhor num país que me respeita como ser humano mas o fato de não morar no Brasil não faz com que eu não seja brasileiro aliás quando me perguntam qual a sua nacionalidade a minha primeira resposta é brasileiro eu não vou conseguir tirar isso de mim eu não quero tirar porque eu sou brasileiro a minha cultura é brasileira a minha língua é portuguesa a minha raiz é brasileira os meus frutos hoje estão na Austrália mas eu sou brasileiro e eu tenho orgulho disso enquanto eu tiver oportunidade de falar o que eu penso e o que eu sinto eu vou falar eu sou um brasileiro que enxerga a ilha já falei isso um milhão de vezes do lado de fora da ilha distante eu tenho outra visão e pra você que pensa que o Bolsonaro não é motivo de chacota e piada no mundo todo você é uma pessoa que está muito desinformada basta você entrar em qualquer site de notícias do mundo inteiro tem sempre alguma coisa falando mal desse presidente que só nos dá decepção que só desrespeita a imagem do nosso país o Brasil nunca esteve tão mal como está agora mas sempre teve né e não é só culpa do Bolsonaro e ó já vem de longe mas o Bolsonaro consegue consegue piorar o que não tem mais como piorar esse olha parabéns e é claro que ele vai deixar a culpa no coronavírus não na sua incompetência mas a gente sabe disso então eu posso eu mereço e eu quero falar do Brasil porque eu sou brasileiro vamos chegar bem perto tá você pode apoiar o seu presidente você pode apoiar o seu mito o seu messias o que você quiser mas sempre questione não aceite tudo de mão beijada seja uma pessoa mais inteligente questione de verdade peça explicação não seja mais um gado não vá junto com a boiada porque isso não é legal tá bom bom muita gente vai odiar esse vídeo muita gente vai se desescrever tudo bem eu acho que a gente tem o direito sim de expressar nossa opinião se você acha que eu tô errado escreve aqui porque eu quero saber por favor se tiver oportunidade de passar esse vídeo pra frente manda no seu grupo de whatsapp ou do messenger porque assim mais gente pode também saber da minha opinião discordar ou seja lá o que for não se esqueça também de dar o seu like se você gostou do vídeo se você não gostou pode dar o deslike faz parte eu entendo não se esqueça também de se inscrever no canal mas tem que apertar o sininho da notificação fazendo isso ele vai ficar cinza quando ele ficar cinza você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo namastê tchau 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 tchau